O 5G afeta o seu cérebro. Os hackers vão ter controle do trânsito. Essa nova tecnologia deixa você doente. Pois é, meus amigos, o mundo está sendo inundado por grupos extremistas divulgando notícias como essas que eu acabei de falar por não acreditarem no 5G ou, mais ainda, por quererem acabar com o 5G. Mas será que tem algum fundo de verdade nessas coisas ou é mais alarde, mais manchete e mais fake news do que qualquer coisa? É isso que a gente vai trocar ideia nesse vídeo de hoje. Segundo essa comunidade anti-5G, os malefícios dessa tecnologia vão desde Alzheimer, passam pela infertilidade e chegam até a extinção de pássaros. Claro que ainda não tem nenhuma confirmação científica, né? Que, de fato, essas ondas de rádio emitidas por essas novas antenas realmente têm algum efeito prejudicial à saúde de humanos ou animais. Na verdade, boa parte dessas fake news vieram de posts publicados pela página Stop 5G, que foi criada em 2018 pelo holandês e pesquisador de OVNIs John Kuhls. Esse cara é um dos maiores líderes anti-5G do mundo e continua até hoje a pregar a extinção dessa tecnologia em diversos sites e também em redes sociais. Fake news à parte, o 5G já é uma realidade, inclusive no Brasil, com cidades e bairros operando ainda de forma beta, mas já está rolando. Só que é o seguinte, eu sou obrigado a te avisar que muito provavelmente você vai ser obrigado a trocar o seu celular exatamente como eu fiz no final do ano passado para poder ter um celular habilitado com a tecnologia 5G. Ou seja, não adianta você simplesmente atualizar o software do seu celular, seja ele Android ou iOS, para ter essa nova tecnologia embarcada. É uma questão de hardware, não de software. Então você pode até trocar o chip da sua operadora, pegar um chip mais moderno, atualizar direitinho, mas isso não vai resolver. Você vai precisar trocar mesmo o seu aparelho, então já prepara o bolso. Agora, se você tiver uma grana para investir num celular novo, com essa velocidade, você vai poder usufruir de toda essa potência de banda, que foi exatamente o que eu fiz quando eu troquei meu celular. Eu estava louco para testar essa tecnologia. E desde o ano passado eu tive acesso a alguns bairros em São Paulo, algumas antenas, e eu pude comprovar que a velocidade do meu 4G, que já era muito boa, dobrou. Então eu chegava a ter 120, 130 MB de down e até 30, 40 de up. E depois, quando eu troquei o chip da operadora, peguei o iPhone 5G e cheguei lá nos bairros onde isso está habilitado em São Paulo, eu consegui dobrar com 245 MB de down e até 90 MB de up. Isso me fez lembrar da minha primeira conexão de banda larga, que não chegava nem nos 10 MB. Então, assim, realmente é uma velocidade incrível. Agora, por que isso é capaz com a tecnologia 5G? Principalmente pela frequência dessa banda. Enquanto o 4G opera na frequência de 2.5 GHz, a nova tecnologia 5G, ela permite com que as ondas naveguem de 3,5 GHz até 40 GHz. Ou seja, tem muito mais banda e a frequência é muito maior para poder dar conta de todo esse volume e velocidade de dados. Tá, agora eu quero conversar com vocês sobre outro benefício incrível do 5G, que é a latência. Eu vou simular aqui um ambiente no mundo real, uma simulação aqui para vocês entenderem qual é a importância dessa latência. Então aqui está um servidor de arquivos de música, de filmes, o que eu quiser baixar, está tudo hospedado aqui. Eu tenho o meu celular e ele vai pedir para baixar essa música ou esse filme. Então a informação, o pedido, a requisição, vai sair do meu celular, vai bater na antena, vai ir para o meu servidor, vai dar uma resposta, volta para lá e volta para ele. A latência hoje no 4G que eu consigo com a minha conexão, ela é mais ou menos de 30 milissegundos, quando está muito boa, às vezes 50. E aí na sua casa, na sua banda larga, provavelmente você deve ter uma conexão boa, podendo chegar a 5 milissegundos, que realmente é instantâneo, é muito rápido. Só que isso na rua, com o telefone na mão, no bolso, muda totalmente o jogo. Por quê? Porque além de você conseguir essa triangulação de informações muito rápida, quase que instantaneamente, isso possibilita coisas acontecerem em tempo real como nunca antes. Por exemplo, na China, usando a tecnologia 5G, um médico foi capaz de operar usando braços remotos, braços robóticos, ele fez uma operação de outro lugar da China, onde um robô recebia essas informações em tempo real, com uma latência quase zero, como se ele estivesse, de fato, operando ali a pessoa e mexendo nos braços robóticos quase que localmente. Então isso vai mudar completamente a forma com que os dispositivos eletrônicos troquem a informação. Outra aplicação incrível para isso, carros autônomos. Hoje a gente já tem carros que dirigem sozinhos, mas eles são carros inteligentes, muitas vezes navegando por uma estrada que não é tão inteligente assim. No futuro, se a estrada também estiver conectada, a iluminação da estrada, o seu carro, o carro do vizinho, e todas as pessoas ali junto, eles vão poder trocar informações o tempo todo de trânsito, de condições de tráfego, velocidade, o da frente e o freou de trás automaticamente recebe essa informação e tudo trocando informação com quase latência zero, o que é o sonho de todo nerd que quer viver conectado. Outra grande discussão que veio com essa enxurrada de informações e dúvidas sobre o 5G é sobre a franquia de dados e como funcionaria isso nessa nova era. Porque se eu acabei de falar que a internet banda larga oferece 5 milissegundos, imagina você poder ter no seu celular 1 milissegundo. Então será que a banda larga que a gente está acostumado a ter em casa vai acabar? Ou ela vai emigrar também para chips móveis? Como que vai ser isso? E outra, e a franquia? Será que a gente vai chegar a ter o sonho de franquia ilimitada na rua? Porque se a gente vai conseguir baixar quantidades de arquivos absurdas tão rapidamente, já tem rolado no mundo até 1,5 Gb de conexão por segundo, muito mais do que a maioria das bandas largas, inclusive de países de primeiro mundo, quanto de dados a gente não vai acabar demandando e consumindo em massa quando todo mundo tiver acesso a isso? Então comenta aqui embaixo o que você acha. Se vai ser ilimitado, se não vai, se você deixaria de ter uma banda larga na sua casa para ter só uma internet móvel, desde que ela seja boa como 5G. Comenta aí que eu quero saber. Eu imagino que você deve estar empolgado com o 5G assim como eu, mas agora eu vou falar algumas coisas dessa nova tecnologia que são alguns poréns aí que a gente já tem que saber. A primeira coisa é que o sinal, né, essa frequência de banda é um pouco mais sensível. Então se você tem mais prédios, ou se você tem alguma árvore no caminho entre a antena e o celular, o receptor das pessoas ali, a conexão já começa a se perder. Eu vi um vídeo de um influenciador na internet que estava rigorosamente embaixo da antena, recebendo quase 2GB de conexão ali, um download absurdo, uma velocidade incrível, e só dele sair de perto, virar a esquina, dobrar 200, 300 metros, essa conexão já piorou muito. Então, será que a gente vai ter que pagar mais por esse serviço? Porque as operadoras vão ter que investir em mais torres para poder dar conta de cobrir a mesma área, só que com mais eficiência e mais velocidade? Outra coisa que acaba acontecendo, como essa velocidade é absurda, é muito rápida, é muita informação, é muita banda, acaba consumindo mais bateria do celular, então os fabricantes já estão criando modelos novos 5G com uma bateria de 20 a 30% mais autonomia para poder dar conta desse volume, e também os aparelhos têm esquentado mais na mão, porque essa troca de informações realmente é brutal, e para um aparelho pequeno acaba tendo problema na dissipação de calor. Agora, essa questão de gastar mais bateria, eu vi algumas pessoas falando de formas opostas, porque se ao mesmo tempo que você consegue navegar mais rápido e ter mais banda, ou seja, você consegue baixar mais coisa em menos tempo, eles dizem que isso gasta mais bateria, porém, você concorda que para baixar um arquivo que antes você demoraria 15 minutos, 10 minutos, você agora vai baixar em questão de segundos, então isso também seria uma forma de você economizar, concorda? Comenta aqui embaixo o que você acha, se gasta mais bateria ou menos bateria, que eu quero saber o que você pensa sobre isso. Enfim, pessoal, polêmico ou não, o 5G está aí, ele é o futuro, é melhor você já ir se preparando, pensando no upgrade do seu celular, do seu plano, porque ele vai chegar e vai revolucionar a nossa vida, combinado? Agora, você estando aí no 3G, no 4G, no 5G, no Wi-Fi, aproveita para baixar o aplicativo do Kabum e ficar sempre ligado em todas as novidades que tem rolado de tecnologia, todos os componentes, periféricos, linha gamer, smartphone, smart home, enfim, tem muita coisa legal para você acompanhar e, claro, as promoções que sempre rolam no aplicativo, combinado? Então a gente se vê num próximo vídeo e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho